E valeu galera com mais um vídeo para vocês aqui no canal Júnior e Tornogamer Se você não é inscrito nas redes sociais, os links estão aí na descrição Se você não é inscrito aqui no Youtube também se inscreva, torne-se membro do canal com apenas 1,99 por mês Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para os testes de hoje Hoje eu vou fazer o teste na APU Ryzen 5 3400G que já vem com a placa de vídeo integrada Vega 11 Eu vou fazer testes de duas formas e vocês já vão entender o porquê O jogo de hoje é o Watch Dogs Legion, o recém lançado jogo da Ubisoft Vamos nessa, vamos fazer os testes Bom, eu vou começar testando aqui já numa resolução baixa 720p E a qualidade mais baixa possível usando DirectX 12 Isso porque o primeiro teste que eu fiz com o jogo, que já está aqui no canal Foi no notebook, esse era o Aspire 3 com Ryzen 5 2500U E ali a gente já teve uma experiência de que com as APUs Vega funciona dessa forma melhor né No DirectX 12 e eu já vou começar de forma bem modesta Com a qualidade baixa tá Outras configurações aqui do nosso computador Eu estou usando então 8GB em Dual Channel A 3200MHz Vocês já puderam ver aí Então vamos nessa, vamos ver o que que rola Bom, dentro do jogo a taxa de quadros não é ruim Mas a gente tem muitos engasgos, muitos stutterings E obviamente eu acredito que é por causa da nossa memória Ela tá realmente no limite em tudo A gente tá usando pra quase os 6GB disponíveis ali Pro sistema e mais os 2GB de memória de vídeo Então realmente fica desse jeito aí que vocês estão vendo Aqui não tem nem questão de overclock Eu acho que nem vai haver necessidade de fazer overclock pra esse jogo Mas com certeza, como vocês estão vendo Preciso de mais memória Então a gente vai trocar aqui Eu vou colocar 16GB em Dual Channel E vamos ver se a gente resolve esse problema Que infelizmente Com 8GB Dá bem ruim de jogar Watch Dogs Legion Agora sim Acabei de colocar aqui 2 módulos de 8GB Vocês estão vendo aí Tá trabalhando a 3.000 MHz Infelizmente É um pouquinho mais lenta Essas memórias que eu tenho aqui Pra formar 16GB Mas no caso O que a gente tá precisando mesmo É de um fôlego E não mais velocidade Pelo menos é o que eu acho Vamos pro jogo E vamos ver o que acontece Agora sim De forma bem estável Vocês estão vendo Que aí sim Então faltava memória mesmo Jogos de mundo aberto Pode acontecer isso Então Infelizmente Infelizmente A gente tem rodado muitos jogos No 3.400G Com apenas 8GB Mais o Watch Dogs Legion Pra você usar APU Tá difícil né A gente vai verificar isso em breve Com uma placa de vídeo dedicada Pra ver se a gente consegue Solucionar esse problema E consegue jogar com 8GB Porque aí obviamente Vai usar a memória Da placa de vídeo dedicada Overclock Você pode fazer Se você tiver aí Para uma placa mãe Que possibilite overclock Você pode ganhar uns frames Mas Até sem overclock Você vê que o jogo Tá rodando De uma forma bem interessante Por ser um jogo AAA pesado Eu acho que tá bem legal Pra uma APU Ou uma Vega 11 Entendido Control Awaiting further Instruction Over Control We have sighted Someone Played by our heart I'm here This area is being Halded for GBB News voltage Control I can't see the suspect Please advise Global British Save us from the highway Pursued intervention Technique Get me some Additional support Somebody help The officer Crap What was that? Right Close this Drops been deployed To apprehend the suspect I'm not going to escape Ah 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 Então é isso galera Pra sanar a curiosidade de vocês aí Watch Dogs Legion Tem que ser com 16 GB Beleza Não percam mais testes Em breve Vou trazer mais testes Com esse jogo Em outros Setups Então não percam aí Fiquem atentos no canal Ative o sininho de notificações Guardo vocês na próxima Valeu Tchau 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 Tchau